Sem mais nada, música de Mil Sim. Sem querer, mais nada, nada, sem sofrimento, sem rancor, sem sentimento, sem valor, sem mais nada, sem querer provar, seguindo sem carregar mágoa, sentando o meu pé na estrada, sem distração. Sem medo, sem sofrimento, sem rancor, sem sentimento, sem valor, sem mais nada, sem querer provar, seguindo sem carregar mágoa, sentando o meu pé na estrada, sem distração. Sem medo, sem luta, sem dor, sem pudor. Sem medo. Sem medo. Sem medo.